A sanfona de oito baixos é um instrumento que tem vários nomes aqui no Nordeste. Sanfona de oito baixos, concertina, pé de bode, fole de oito baixos. A diferença para a sanfona é que a sanfona também é o acordeon, digamos assim, de 80 e 120 baixos. Há uma diferença, são parentes, são da mesma família, um é originário do outro. A diferença da sanfona de oito baixos para o acordeon é que o acordeon tem um teclado de piano. A sanfona de oito baixos tem um teclado de botão. O que na mão esquerda do acordeon tem 80 ou 120 baixos, no fole de oito baixos, o nome já está dizendo, tem oito baixos. Há alguns que tem 12 baixos, alguns outros tem 24 baixos, mas a origem é da mão direita, que sempre o normal é ter 21 botões. Mas a diferença de um para o outro, em se tratando de instrumento, falando-se da musicalidade de um para o outro, a sanfona de oito baixos é bem mais difícil se tocar do que o acordeon. Porque no acordeon, você toca numa tecla daquela, você abre o fole e é um som, você fecha o mesmo som. Na sanfona de oito baixos é totalmente o inverso. Você toca numa tecla daquela, abre o fole e é um som, na mesma tecla você fecha o fole e é outro som, é outro tom.